Váqueiro Matuto no Piseiro, mais romântico no Brasil Porque seu coração acelerou, será que eu vi você chamando amor? Não me diga que se apaixonou, o moral de Baratinga Bainha Não tenho medo de me entregar, e outra vez alguém me machucar Não tenho razões pra superar Vai doer, mas veste a roupa e sai Quando bater, vontade a gente faz Nem que seja uma noite a mais Porque sou pretor, amor, nunca mais Porque seu coração acelerou, será que eu vi você chamando amor? Não me diga que se apaixonou Eu tenho medo de me entregar, e outra vez alguém me machucar Não tenho razões pra superar Vai doer, mas veste a roupa e sai Quando bater, vontade a gente faz Nem que seja uma noite a mais Porque sou pretor, amor, nunca mais O Piseiro mais romântico do Brasil Para o ponto com produção e de evento Quando entro numa relação Mergulho de cabeça, corpo e alma e coração Me entrego de verdade, mas não quero um amor por verdade É oito, é oitenta, não existe bem teu Se me quiser te quero, se não quiser te deixo É sim ou não, você só tem uma opção Que eu sou intero demais pra aceitar mal por metade Não quero ser opção, eu quero ser prioridade Que eu sou intero demais pra aceitar mal por metade Não quero ser opção, eu quero ser prioridade Quero amor com exclusividade Mas quero mais tudo falando de amor É oito, é oitenta, não existe bem teu Se me quiser te quero, se não quiser te deixo É sim ou não, você só tem uma opção Que eu sou intero demais pra aceitar mal por metade Que eu sou intero demais pra aceitar mal por metade Não quero ser opção, eu quero ser prioridade Quero amor com exclusividade Se quer dizer, não vem comigo, né? Cai fora Não me comprometa Por favor, não se meta jamais no meu caso de amor Sem essa E morrer de amor por mim Saber que eu não tô afim de você Aliás, se tratando de amor Eu tô muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor É coisa de revista Sem essa História Louca de amor A primeira vista Nem vem Que não tem Nem vem Nem vem Nem vem Que não tem Pra você Nem vem Que não tem Nem vem Aliás, se tratando de amor Eu vou muito bem Sem essa E morrer de amor E morrer de amor Por mim Saber que eu não tô afim de você Aliás, se tratando de amor Eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem Cai fora Nem vem Nem vem Que não tem Nem vem Aliás, se tratando de amor Eu tô muito bem Bora, meu parceiro ILS Gravações Junto e misturado Com o bacana maduro Minha vida de vaqueiro Mas não deixo nunca Matutice, senhor Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Enquanto o vídeo tiver Nunca mais eu vou casar Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Minha vida de vaqueiro Nunca mais eu vou deixar Deixei a zona rural Pra morar na cidade Atendei nos caprichos De um amor covarde Abadonei o gato Cavalei a cela Amiga e vaquejada Pra ficar com ela Deixei de usar bota Sinto em fivelão Parei até de beber Desmontei meu paredão Mas tudo deu E nada, nada de ator Avisa a mulherada Que o vaqueiro aqui chegou Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Enquanto o vídeo tiver Nunca mais eu vou casar Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Minha vida de vaqueiro Nunca mais eu vou deixar Deixei a zona rural Pra morar na cidade Atendei nos caprichos De um amor covarde Abadonei o gato Cavalei a cela Amiga e vaquejada Pra ficar com ela Deixei de usar bota Sinto em fivelão Parei até de beber Desmontei meu paredão Mas tudo deu E nada, nada de ator Avisa a mulherada Que o raqueiro aqui chegou Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Enquanto o vídeo tiver Nunca mais eu vou casar Eu tava cego de amor Mas voltei a enxergar Minha vida de vaqueiro Nunca mais eu vou deixar Música Música No jogo do amor Você me deixou na zona do rebaixamento Só que hoje eu vou virou Na prorrogação do segundo tempo E eu que pensava em você Te esqueci Você tinha me esquecido Lembrou de mim O mundo deu volta E a catraca girou Hoje eu assumi a liderança Desse amor Segue o líder Segue o líder Tudo que ocorre Agora você vai correr Segue o líder Segue o líder Eu corri atrás Agora você vai correr Segue o líder Segue o líder Tudo que eu corri Agora você vai correr Segue o líder Segue o líder Eu corri atrás Agora você vai correr Se quer piseiro, tome o piseiro mais romântico do Brasil Maqueno Matua E eu que pensava em você e esqueci Você tinha me esquecido, lembrou de mim O mundo deu volta e a catrata girou Hoje eu assumi a liderança desse amor Segue o líder, segue o líder Tudo que eu corri agora você vai correr Segue o líder, segue o líder Eu corri atrás agora você vai correr Segue o líder, segue o líder Tudo que eu corri agora você vai correr Segue o líder, segue o líder Eu corri atrás agora você vai correr O friseiro mais romântico do Brasil Laqueiro Matur Tu mal, tu tão mal Depois que ela se foi Tem da tchau, me deu fama de boi Comprei casa e chovaldo, bebê Tudo que eu sonho em ter Tu mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei deixando E as contas existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade e mal E desce gravações Em nome de... Produções e eventos Tomar Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei deixando E as contas existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade e mar Esse é o piseiro mais romântico do Brasil Você mente tão bem Mesmo eu sabendo parece verdade O que você não sabe Da malandragem eu fiz foi faculdade Você segue sua vida Eu vou seguir o meu rumo Na escola de malandro Eu já fui e foi expulso Atualiza Do seu repertório de mentira Eu já sei de cor e salteado Não vou cair no seu papo Atualiza Do seu repertório de mentiras Eu já sei de cor e salteado Não vou cair no seu papo Esse é o piseiro mais romântico do Brasil Você segue sua vida Eu vou seguir o meu rumo Na escola de malandro Eu já fui e foi expulso Atualiza Atualiza Do seu repertório de mentiras Eu já sei de cor e salteado Não vou cair no seu papo Atualiza Do seu repertório de mentiras Eu já sei de cor e salteado Não vou cair no seu papo Atualiza o seu repertório de mentiras Eu já sei de cor e salteado Não vou cair no seu papo Na hora H, meu coração Teve medo de te amar E se entregar essa paixão Deu pra sentir no meu olhar Na hora H, eu tive medo De amar você, de sentir seu corpo Viajando feito louco Em seu coração, seu coração, seu coração Eu sempre lembro de você Me dá vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar Olha, eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar o meu coração Não quero machucar meu coração Não quero ouvir a sua voz Sentir seu corpo me tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida te entregar Só você me faz viver Só você me faz sonhar Na hora H, meu coração Teve medo de te amar E se entregar essa paixão Deu pra sentir no meu olhar Na hora H, eu tive medo De amar você, de sentir seu corpo Viajando feito louco Em seu coração, seu coração Seu coração, seu coração Seu coração Se quer piseiro, não me piseiro Eu sempre lembro de você Me dá vontade de te amar Me dá vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez Me entregar Olha, eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a sua voz Sentir seu corpo me tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida te entregar Só você me faz viver Só você me faz sonhar Na hora H, meu coração Teve medo de te amar E se entregar essa paixão Deu pra sentir no meu olhar Na hora H, eu tive medo De amar você, de sentir seu corpo Viajando feito louco Em seu coração, seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Vaqueiro Matuto Num piseiro mais romântico do Brasil Vem comigo, vem Vem, pode vir Vem sem medo Que hoje aqui tá bom A galera tá chegando E eu regulei o som A cerveja tá gelada E as verdinhas tá no grau No sítio do vaqueiro No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas, tudo beba, desce como o muro no chão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas, tudo beba, desce como o muro no chão Vou no sítio do vaqueiro Vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Agora ponto com produções e aviso Vaqueiro Matuto Quisiro mais romântico do Brasil É cachaça e paredão É cachaça e paredão É cachaça e paredão É cachaça e paredão A galera tá chegando E eu regulei o som A cerveja tá gelada E as verdinhas tá no grau É cachaça e paredão É cachaça e paredão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas, tudo beba, desce como o muro no chão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas, tudo beba, desce como o muro no chão Vou no sítio Vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo bem Vou no sítio Vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo bem Vou no sítio Eu não sinto no vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Eu não sinto, eu não sinto no vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Matuteciou no piseiro mais diferente e romântico do Brasil Os corações apaixonaram, uma dose do piseiro mais romântico do Brasil Tanto tempo te rolando, né? Aquela proposta ainda tá de pé Morar num lugarzinho no meio do sertão, eu vou ser Deus e a nossa própria opinião Eu tenho tanta coisa pra falar, tenho a vida inteira pra mostrar Que eu posso te fazer feliz Me dê sua mão, aceita o pedido E casa comigo, e casa comigo Quero viver esse sonho lindo E ser seu marido Casa comigo Tanto tempo te rolando, né? Aquela proposta ainda tá de pé Morar num lugarzinho no meio do sertão, eu vou ser Deus e a nossa própria opinião Eu tenho tanta coisa pra falar, tenho a vida inteira pra mostrar Que eu posso te fazer feliz Me dê sua mão, aceita o pedido E casa comigo, e casa comigo Quero viver esse sonho lindo E ser seu marido E ser seu marido Casa comigo Quero viver esse sonho lindo E ser seu marido Casa comigo Em nome de ponto com produções de evento Plagueiro Matur Tanto tempo te rolando, né? Aquela proposta ainda tá de pé Morar num lugarzinho no meio do sertão, eu vou ser Deus e nossa própria opinião Eu tenho tanta coisa pra falar, tenho uma vida inteira pra mostrar Que eu posso te fazer feliz Me dê sua mão, aceita o pedido E casa comigo E casa comigo Quero viver esse sonho lindo De ser seu marido De ser seu marido Casar comigo Vaqueiro Matur Vaqueiro Matur Falando de amor Tanto tempo te rolando, né? Aquela proposta ainda tá de pé Morar num lugarzinho no meio do sertão Eu vou ser Deus e nossa própria opinião Eu tenho tanta coisa pra falar E uma vida inteira pra mostrar Que eu posso te fazer feliz Que eu posso te fazer feliz Me dê sua mão Aceita o pedido E casa comigo E casa comigo Quero viver esse sonho lindo De ser seu marido De ser seu marido Casa comigo Quero viver esse sonho lindo De ser seu marido Casa comigo Quero viver esse sonho lindo Casa comigo Hoje eu me deparei pensando em nós dois Será que a gente vai ter outra chance de amar depois? E depois se você sumir Depois o que vai ser de mim? Depois, depois não vai ser nós dois Tô nem aí pra quem não nos suporta O importante é que a gente se encontra Foi Deus quem mandou você pra mim Fique se dando em quem falar da gente Eu prometo que vou te amar pra sempre Foi Deus quem mandou você pra mim Hoje eu me deparei pensando em nós dois Será que a gente vai ter outra chance de amar depois? E depois se você sumir Depois o que vai ser de mim? Depois, depois não vai ser nós dois Tô nem aí pra quem não nos suporta O importante é que a gente se gosta Foi Deus quem mandou você pra mim Fique se dando em quem falar da gente Eu prometo que vou te amar pra sempre Foi Deus quem mandou você pra mim Tô nem aí pra quem não nos suporta Tô nem aí pra quem não nos suporta Tô nem aí pra quem não nos suporta O importante é que a gente se gosta Foi Deus quem mandou você pra mim Fique se dando em quem falar da gente Eu prometo que vou te amar pra sempre Foi Deus quem mandou você pra mim Eu prometo que vai ser Tô nem aí pra quem não nos suporta Tô nem aí pra quem não me suporta Tô nem aí pra quem não nos suporta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto